No quesito delineador eu usei muito mais caneta do que delineador em gel ou delineador líquido Agora pro finalzinho do ano eu tenho usado bastante o Roller da Make Me Mas o favorito mesmo do ano foi a caneta delineadora Make Up Art da Ruby Rose É uma caneta muito pigmentada, bem prática e resistente Então isso pra mim é o suficiente, até pela pressa mesmo do dia a dia Vocês perceberam que a maioria dos produtos que estão aparecendo por aqui são esses produtos mais em conta Marcas baratinhas e com isso a gente percebe o quanto esse mercado cresceu e tomara que cresça cada vez mais Máscara de cílios tem três opções super favoritas A primeira, a Last Sensational da Maybelline Vocês viram o quanto ela apareceu esse ano, apareceu demais Até porque eu tinha duas máscaras dessa, então usei bastante E tinha aquele aplicador curvadinho, ele acaba ajudando a curvar mais os cílios E dá um volume mediano, mais aquele destaque necessário Outra que me surpreendeu muito, que eu usei até acabar e recomprei Hipervolume da Luizance Gente, ela dá um volume muito bom nos meus cílios Inclusive é ela que eu tô usando hoje E quando eu resenhei pra vocês, muita gente gostou Comprou e já até disse pra mim que adorou o resultado Tem aquele aplicador diferentão, mais fininho no meio É aquela máscara com textura super encorpada Que já na primeira aplicação você consegue ver os resultados Perfeita e custa apenas 10 reais Outra favorita que eu conheci quase já no final do ano Mas eu tenho usado muito e não teria como não favoritar Devido a sua apresentação, qualidade, resultado Curl Evolume Express da Ruby Rose É a versão rosinha É a única que eu conheço da linha que a marca lançou Mas já foi suficiente pra me agradar É linda, eu me apaixonei por essa embalagem aqui Meio emborrachada com essa fonte maravilhosa O aplicador tem essa leve curvinha no meio também Dá um volume bacana, curva e alonga bastante Isso foi uma coisa também que me chamou bastante atenção A da Luizance e da Ruby Rose são aquelas resistentes Que você consegue tirar na água, sai tipo umas fibras, umas borrachinhas Que particularmente é o tipo de máscara de cílios que eu prefiro, eu adoro E também é uma máscara que custa 10 reais A máscara daqui é da Maybelline Vamos agora pras paletas de sombras Primeira paletinha super favorita que eu usei muito Pensa numa paleta coringa, gente Matte Dream da Luizance Ela é muito compacta, vem 5 sombras matte A pigmentação dela pra mim é o suficiente Pra poder fazer uma maquiagem básica coringona Muito boa E sem contar que é muito baratinha Não tenho certeza agora, gente, porque tem tempo que eu comprei essa paleta Mas eu não sei se foi 7, 8 reais, 10 reais Foi alguma coisa assim, foi muito barato Outra paleta que foi super destaque em 2017 Paleta de 28 sombras da Belly Angel Gente, pensa numa paleta top Que vai atender a todos os gostos Contar que você consegue fazer maquiagens profissionais com essa paleta Todas as sombras são opacas, super pigmentada É uma paleta que não te deixa na mão E sem contar que é bem em conta também Ó, super pigmentada É uma paleta que eu acho muito coringa Porque vocês veem que tem uma predominância muito grande Em tons marrom, marrom meio avermelhado Outra que me surpreendeu muito Foi a paleta de sombras da Ruby Rose Essa no caso é Biconic Mas a Ruby Rose lançou várias paletinhas nesse estilo Vem espelhinho, vem primer pros olhos E vem essa mescla de sombras entre matte e cintilante Pra dizer a verdade, eu nem uso, gente, esse primer Porque eu achei a pigmentação dessas sombras muito boas Olha isso aqui Ó, só um toque de leve Olha a pigmentação Muito boa Agora vamos para o quesito pincéis A começar pela Macrylan Que lançou a linha Max Linha profissional maravilhosa Que tem as cerdas super macias Realmente são pincéis de uso profissional E o que eu adquiri, que amei logo de cara Foi o A05 Esse que tem o topo arredondado Um pouquinho mais bicudo E é aquele tipo de pincel que dá pra você usar Pra aplicar qualquer coisa Blush, pó, contorno Só que eu amei pra aplicar contorno Então só faço contorno com ele Se encaixa perfeitamente aqui E esfuma Ele é muito macio Então deixa a textura do produto mais natural É perfeito Em seguida veio a Ruby Rose Que a sua linha de pincéis Que também me conquistou Eu adorei E lançou um bem semelhante Que é o F25 Bem semelhante com o da Macrylan Só achei ele um pouquinho mais espaçado Um pouquinho maior no topo Que eu também adoro fazer contorno com ele Às vezes eu aplico blush Do batidinhos aqui Ele espalha super bem Outro da Ruby Rose Que eu adorei Principalmente por se inspirar Nos pincéis da Sigma Foi o F80 Esse kabuki de topo reto É ótimo pra espalhar a base Ao mesmo tempo que espalha Ele dá um polimento legal Dá uma uniformizada Teve um da Macrylan também Que eu usei muito Mas acabei abandonando ele Deixa eu pegar aqui Eu abandonei Depois que surgiu esse da Ruby Rose Que é o A30 Que dá pra aplicar Tanto base Quanto corretivo Porque ele tem uma pontinha Mais fininha Digamos assim Ele se encaixa super bem Ele é um pouquinho mais denso Um pouquinho mais Pesadinho Um pouquinho mais firme Que o pincel da Ruby Rose Mas foi um pincel Que eu usei bastante Pra aplicar base Vou mostrar pra vocês Os favoritos de esfumar Que também me surpreenderam muito E em sua grande maioria São da Macrylan Esse menorzinho A27 Ótimo pra esfumar Ele se encaixa direitinho Aqui no côncavo Você consegue marcar E esfumar ao mesmo tempo A28 Que é esse aqui já espaçado Eu conheci já agora No final do ano Eu uso muito Pra aplicar iluminador Porque ele é maiorzinho Mas também é ótimo Pra poder esfumar Ele dá um acabamento Uma finalização muito boa A11 Também da Macrylan E outro que eu gostei bastante Também É esse aqui da Make Me Pincel pra esfumar também Ele é ótimo As cerdas só pinicam um pouquinho Mas ele é ótimo Ele esfuma super bem Dessa marca também Tem um pincel Que eu tenho usado base Não é o mais apropriado Porque é um pincel de contorno Mas eu achei que Deixou a base super leve Espalhou super bem É esse pincelzinho aqui Com topo diagonal Também da Make Me Mas olha Eu acho que ele espalha super bem A base Deixa bem uniforme Pra finalizar os favoritos do ano Vou compartilhar com vocês Os meus batons favoritos Só vão ver batom nude Até porque gente Eu não posso mostrar pra vocês aqui Algo que fuja da minha rotina Fuja da minha realidade Uso outras cores Vocês me veem aqui gravando vídeo Às vezes pra sair Eu coloco um rosa mais intenso Até um vermelho Mas com calma Com moderação Mas eu não posso compartilhar com vocês Algo que não fuja da minha realidade Quem me acompanha Sabe que os meus favoritos De fato São batom nude Separei aqueles De marcas que eu gostei Que eu mais usei Que de fato Vocês viram por aqui Vou começar com o líquido mate da Diversa Cor Delícia É uma marca que eu não conhecia E me surpreendeu bastante Tanto a cobertura Qualidade Pigmentação Esse aqui é um marronzinho Mais fechado São batons de acabamento mate De fato mate Tem ótima durabilidade Outro da Diversa Que eu adorei É o Sextou Já um nude com fundo rosado Mas lindo Lindo, lindo, lindo Olha Bem rosadinho Outro nude maravilhoso É esse aqui Da NYX Lingerie Essa cor aqui É a Lipley 06 Push Up Push Up É um nude meio termo Tem um fundo marrom Fundo rosado Ele é bem Meio termo mesmo Vocês estão vendo Que todos são líquidos Eu uso batom em bala Mas assim Quando eu penso em batom Penso em usar um batom Sempre vou no líquido mate E outro super favorito Gente 56 Há muito tempo Ele é muito favorito Da Ruby Rose Líquido mate É um nude marrom Também maravilhoso Olha Esse último aqui Eu tirei um pouco a iluminação Pra vocês verem bem a tonalidade Ele é lindo Fica super mate Ótima durabilidade Super sequinho Pra finalizar Boca Nada Da linha da Mariana Sade Pra Paiô Foi um batom que eu usei muito também Ele tem seus pontos negativos Mas é um tipo de batom Que eu não consigo deixar de usar Porque eu acho que As cores são lindas A pigmentação é maravilhosa E por mais que transfira muito Ele tem ótima durabilidade Quanto a sua pigmentação É um nude fundo marrom Mais clarinho E esses foram os meus produtos Favoritos de 2017 Produtos esses que eu mais usei Que eu mais gostei E mais compartilhei com vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo E que agora em 2018 A gente tenha bastante beleza Bastante coisa boa Pra compartilhar também Se você gostou desse vídeo Já sabe né Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou Se inscreva no canal E fiquem ligadas Pra não perder nenhum vídeo Porque nesse ano Prometo pra vocês Compartilhar muito mais conteúdo Fiquem ligadas na programação Nos horários Nas redes sociais Que eu vou avisando vocês lá E vai ter muito vídeo bacana Se você não me segue no Instagram Não pôde acompanhar os stories Que eu falei do cabelo Se quiser mais informações E detalhes Deixa aqui nos comentários Que eu trago um vídeo Só falando do cabelo Da nova cor aqui pra vocês Tá bom? Beijo Vou ficando por aqui Fique com Deus Obrigado pelo carinho Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON